Quem Maia tá mandando e ela não quer brincadeira Desce, desce, desce na madeira 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 E hoje ela me falou que queria sair de casa Vai, relaxa, tropa do Maia Mar Vai, 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 relaxa, tropa do Maia Mar Vai, 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 relaxa, tropa do Maia Mar Ela tinha surpresa, falou que é mó bacana Ai, caralho, ela veio de Havaiana Ai, caralho, ai, ai, caralho Ai, ai, caralho, ela veio de Havaiana Ai, ai, caralho Ai, ai, caralho Ai, ai, caralho, ela veio de Havaiana Hoje é nóis que tá mandando Vai jogando a raba Desce aqui pros cria que nóis te passam Váram Desce, 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 desce Que nóis te passam Váram Desce, desce, desce Desce, desce Que nóis te passam E aí E aí